O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha publicitária para promover a vacinação contra a Covid-19 no país. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem mais informações para a gente. Oi Alessandra, bom dia! Olá Renata, bom dia! A campanha Brasil Imunizado, somos uma só nação, destaca que as vacinas autorizadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o país e ressalta a importância da imunização. E ontem começou a vacinação contra a Covid-19 nas comunidades indígenas. A previsão do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 410 mil indígenas e 20 mil profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento a esta população. A imunização acontece em mais de 6 mil aldeias dos 34 distritos sanitários especiais indígenas do país e tem apoio das Forças Armadas. Quanto às vacinas, o Instituto Butantan fez o segundo pedido de autorização temporária de uso emergencial, desta vez das vacinas embasadas no próprio Butantan em frasco-ompola multidose. A embalagem é diferente da do primeiro pedido aprovado no último domingo, que tratava das vacinas importadas prontas e embasadas em monodose. Por isso, a Anvisa precisa fazer uma nova análise. E a agência concedeu a certificação de boas práticas de fabricação das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Jansi-Silag. Essa certificação é feita de forma individual para cada fábrica presente no processo de produção dos imunizantes e é válido por dois anos. Até o momento, não há pedido de uso emergencial ou de registro dessas vacinas. Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. Só isso.